Música Tapetes, toalhas de banho e cadernos encapados com papel reciclado. Estes são alguns dos produtos fabricados pelos alunos da APAI de Taubaté. Com o propósito de divulgar o projeto, o Espaço Georgina de Albuquerque recebe anualmente a exposição dos artesanatos. Os alunos desenvolvem esse trabalho, eles fazem parte do projeto de 30 anos, que são os alunos um pouco mais velhos, que desenvolvem essas atividades. E tem o programa de educação profissional, que também a gente faz com que eles desenvolvam um trabalho para entrar no mercado de trabalho depois. Então a gente tem uma sala de tear, tem uma sala do papel reciclado, tem uma sala de artesanato, tem uma horta, que a gente desenvolve todo o alimento para as crianças que estão lá, para os funcionários, e a gente tem a venda diária também. E a gente consegue desenvolver, está expondo onde nós somos convidados, nas festas da cidade, e lá na instituição também tem uma lojinha, onde tudo que eles produzem vai para esse lugar, onde a gente recebe as visitas, os funcionários compram, os próprios alunos compram. Aline Cardoso explica que o dinheiro arrecadado com as vendas é dividido igualmente entre os alunos. Além disso, o projeto estimula a criatividade e desenvolve habilidades específicas nos alunos. Quem não conhece a instituição e o aluno não sabe a capacidade de um aluno, não sabe o que ele consegue desenvolver, e tem gente que olha e fala, não é possível o que são eles que fazem. O bordado de fita, o teário, eles fazem sozinhos. Eu tenho aluno que produz um tapete por tarde, essa oficina só funciona no período da tarde. Então, é mágico ver o que eles são capazes de fazer. Eles adoram, se sentem muito valorizados. Eles adoram quando eu chego de uma feira ou de uma exposição e conto para eles o quanto a gente vendeu, o que foi vendido. Lá, durante o dia, os alunos mesmos saem para vender dentro da instituição. Eles adoram, fazem muito bem para eles. Para incentivar a continuação do projeto, a população pode visitar a loja de artesanatos localizada dentro da APAI e também doar materiais usados na confecção dos produtos. Recebemos doação de tudo. Vocês podem olhar no artesanato, são caixinhas decoradas com papel reciclado, tem muita garrafa decorada, lata. Então, todo esse material vidro, todo esse material reciclado dá para nos ajudar e muito. Só nos entregar, se puder ligar o telefone da instituição, é 3621 9028. A gente pode buscar ou se pode nos levar lá também e acabar conhecendo as oficinas, todo o trabalho deles.